A cerimônia começou com a investidura de 56 membros da Assembleia Municipal, dentre eles dois do MDM, 24 da Reinamo e 30 da Frelimo. Após a investidura, seguiu-se para uma sessão extraordinária para a eleição da mesa e mais tarde foi a tomada de posse do novo presidente do Conselho Municipal. Após ter recebido os símbolos, Luiz Jiquira, presidente empossado, foi saber que vai pautar por uma governação inclusiva. Não estão a ser investidos para o cargo de um determinado grupo de medicinos, mas sim como presidente do Conselho Atávico de Nampula. Daí que seremos presidente de todos os cidadãos da cidade de Nampula. Nosso governo, cuja composição anunciaremos em breve, irá pautar pela inclusão, integridade, respeito pelo bem público, respeito pelas leis e demais instrumentos legais. Assim movido pelo espírito de determinação e confiança, queremos acordar aos nossos príncipes que é chegar com medo de mudança. Deixemos de lado as experiências políticas e caracterizaram o nosso processo eleitoral. A prazer em esta fase é de todos nós. Por sua vez, Paulo Varraldi, presidente do Conselho Municipal Cessante, usou da palavra para exultar ao seu homólogo a ter muita coragem e justificou. Apenas dizer o seguinte, Isto que assistimos em Moçambique e no caso concreto da cidade de Nampula foi uma vergonha. Porém, nós, a Renan, aceitamos vir a este lugar, testemunhar este ato, apenas encorajar o senhor Luiz Chiquira, dedicar-se para esta cidade e dizer mais, senhor Luiz Chiquira, irmão, coragem, muita coragem, por mim. Estes que hoje gritam aqui, estes que dizem, você é o melhor filho, daqui a um mês, vamos se mirar contra você. Mas o mais importante neste momento é estar focalizado ao povo da cidade de Nampula para o bem-estar desta nossa cidade. Mais notícias, muito obrigado. Com imagem de Camus Manuel, Walter Fari, a partir da cidade de Nampula para Strong Live TV. Com imagem de Camus Manuel, e um poder do ruiz para o bem-estar para a história care da vida. prensa que a cidade que vai ter em contato para aória. Obrigado.